Não Nunca foi você Nunca é você Sempre foi ele Não Não é o seu saber Não é o seu querer Sempre é o dele Você não vence porque você pode vencer Você vence porque ele vence por você Você não ganha porque a estratégia é sua Mas é dele e ele deu pra você A vara é sua Mas quem abre o mar é ele Você quem toca Mas quem derruba os muros é ele Então te acalma Pois nessa tua guerra Quem vai pelejar De novo vai Ser ele Não é a tua força É a força dele Não é o seu poder É o poder dele Não é você quem escolhe Quem escolhe é ele Não é você quem luta Pois quem luta é ele E com ele não tem isso de empatar Ou perder uma guerra Por causa do mar Pra preço e cadeias Manda terremoto Pra dar vitória a crente Manda mar é morto Se tem crente na cova Faz leão jejuar É dele Por ele Pra ele Só dele Estou sentindo um fogo Que está vindo agora dele É nele Vem dele Com ele Sou dele Abre essa tua boca E exalte agora a ele Quem vai curar é ele Quem vai salvar é ele Quem vai levar é ele Quem vai trazer é ele Essa igreja é dele Esse povo é dele Então te alegra aí Pois quem está aqui é ele Não é você quem faz Não é você quem dita Não é você quem põe Não é você quem tira Não é você quem chama Nem tão pouco escolhe Tu tens que entender Que aqui quem manda É o mais forte E o mais forte é ele Quem tem poder é ele O universo todo Obedece a ele Te orgulho ainda agora Pois você É filho dele Não é você quem luta Não é a tua força É a força dele Não é o seu poder É o poder dele Não é você quem escolhe Quem escolhe é ele Não é você quem luta Pois quem luta é ele E com ele não tem isso de empatar Ou perder uma guerra Por causa do mar Pra destruir cadeias Manda terremoto Pra dar vitória ao crente Manda maremoto Se tem crente na cova Faz leão jejua É dele Por ele Pra ele Só dele Estou sentindo o fogo Que está vindo agora dele É dele Vem dele Com ele Sou dele Abre essa tua boca E exalte agora a ele Quem vai curar é ele Quem vai salvar é ele Quem vai levar é ele Quem vai trazer é ele Essa igreja é dele Esse povo é dele Então te alegra E pois quem está aqui É ele É ele É ele É ele